Dão um sorrisinho sem montanhas. Plautus, vamos naquela direção então, enquanto ele vai. Esse aqui é grande, mas é fácil esperar o filme. Vou ler mais baixo. Definitivamente, definitivamente, a principal figura responsável pela proibição dos jogos dos gladiadores poucos anos depois que assumiu. Plautus é facilmente o governador conhecido com a maior contagem de mortes na arena, mesmo tendo ficado muito menos tempo que seus precedentes. O motivo dessa discrepância excessiva é fácil de entender. Ao abrir a arena, todos os cidadãos romanos que entravam no Coliseu podiam participar ativamente dos jogos, que tinham apenas uma regra. Todos podem entrar na arena, mas apenas um sai vivo. Milhares de romanos tomados pela ganância dos prêmios acumulados das mortes dos outros participantes participavam das carnificinas terríveis que aconteciam todos os dias. Os registros mostram que impedir Plautus parecia impossível. De alguma maneira, ele havia criado um culto próprio, com seus seguidores dispostos a organizar os seus jogos e o proteger a qualquer custo. Ninguém conseguia pará-lo, e por anos, centenas de romanos morriam todos os dias no Coliseu, em uma crescente que parecia descontrolada. Até que, inexplicavelmente, Plautus simplesmente desapareceu. Até hoje, não existem evidências ou sequer uma teoria plausível do que aconteceu com Plautus. Historiadores romanos relatam seus seguidores completamente desesperados, repetindo apenas a mesma frase. Plautus em tenebres abice. O que isso quer dizer? Plautus desapareceu nas trevas. Eu falo por latim. Nas trevas?